Diga adeus aos dentes escuros e amarelados. Conheça o Dente White, a moderna e discreta solução para clarear os seus dentes de forma prática e instantânea, capaz de conquistar um sorriso muito mais bonito todos os dias. Ele clareia os seus dentes em uma única passada, sem tratamentos caros e demorados, com resultados fantásticos com apenas 5 minutos. Sinta-se mais confiante e irradie um sorriso branco nas festas, no trabalho e garanta confiança para um encontro de última hora sem se preocupar porque a mágica de Dente White dura até 8 horas. Após 5 minutos de aplicação, você pode comer, beber, soltar a risada e até beijar muito, pois ele, além de clarear seus dentes de forma natural, deixa seu hálito muito mais puro e agradável. A fórmula avançada de Dente White age instantaneamente nos seus dentes como mágica e cria uma camada branca tão fina e invisível a olho nu que é capaz de garantir um sorriso lindo durante 8 horas. Ele é fácil de aplicar, não prejudica seus dentes e vai com você em qualquer lugar. Agora você não tem mais desculpas de ficar com um sorriso feio com os dentes amarelados. Aproveite o preço de lançamento e o frete grátis só até hoje e garanta já o seu Dente White, o moderno método de clareamento dental instantâneo clicando no link abaixo.